Fala Damplayers, beleza galera? Tudo jóia? Começando o vídeo aqui de Farm Simulator 22 Vou trazer um mod pra vocês aí de um caminhão novinho, um caminhão bem legal aí, muito bom aí pra ter na fazenda Bom, espero que vocês gostem, é isso, então vamos lá, bora pro vídeo Então aqui pessoal, a gente vai comprar o caminhão, apertando o P aí, ou a tecla que você definiu, ou no controle, acho que é o Back, né? Ou o Select, pra entrar na loja Aí esse mod aqui, né, ele é caminhão da Mercedes, porém, né, não pode usar o nome da marca, aí está como Lizard, mas traduzir o nome pra Lagarto Aí serve Tá aqui, ó, o nome dele é Lagarto HPN Séries Brasil, tá? Antes de comprar o caminhão, vocês têm que determinar mais ou menos a carga que vocês vão querer, tá? Por exemplo, vocês vão querer essa carga aqui, comprar essa Primeiro vocês, dê uma olhada no nome dela, caçamba 6x2B, entendeu? Porque quando vocês forem comprar o caminhão aqui, vocês vão determinar qual é o chassis, né? Tá vendo, ó, 6x2B Então pra usar aquela caçamba, a gente precisa desse chassis aqui Então, esse é um detalhe, tá? Você tem que olhar antes, ó 6x2, 6x2, 4x2 Dá uma olhadinha antes Pra não comprar o caminhão certinho e depois ter que ir lá e mudar e gastar um dinheiro a mais Beleza? Bom, então vamos aqui comprar o caminhão Vamos pegar esse aqui, normalzão mesmo Mas aí tem as configurações, né? De chassis aqui, ó Que é pras caçambas lá Tem um tipo de roda aqui Aí faixa decorativa Se você quer arqueado um nível ou não O luz da estriba, acho que é isso aqui, ó A luzinha aqui, onde tem o suporte aí pro pé O degrau, né? Um tipo de para-choque A gente pode escolher também, ó Isso filme pro caminhão Antena Foguinho é o que fica aqui atrás, ó Esses conjuntos de luzes aqui Aí as calotas, né? Aqui na dianteira E tem as calotas traseiras Que é aquele que tem o tipo a estrela E essa outra aqui, ó Aí tem os tipos de escapamento, né? Vou mudar pra cá Aqui Diretão Ponteira E aí volta Suspensão A No caso aqui, se tivesse outra roda Ela ficaria suspensa Não tem, eu acho que não vai servir É... Tanque de plástico Que é o tipo de tanque, ó A gente pode modificar também E também altera a capacidade do caminhão, tá? 300 litros do caminhão, tá? 200 e 10, 300... É, máxima 300 Aí a grade daqui da frente, né? Combinar com o para-choque ou com as lanternas aí Aqui no caso também não vai servir 100 de 184 e 210, tá? 210 é o máximo Aí tem esse esquema aqui que é baliza e quebra sol Se a gente mudar de novo, ele vai colocar aqui, ó, quebra sol E de novo ele coloca os dois, tá? E aqui são as cores do caminhão Eu não vou mexer, não Deixa assim Vocês podem estar escolhendo as cores aqui, ó Chassis e tal O preto, ó Cor da roda, cubo da roda e tal Isso aí é básico Vamos aqui comprar Vou comprar um desse aqui, ó Pena que não dá pra mudar essa roda aqui, ó Aí fica uma diferente das outras Eu achei isso estranho, cara Devia dar pra mudar, né? Escolhi o tipo de roda Ele não deixa escolher a roda aqui Se roda a marca da roda, não é disso Na marca da roda, você só escolhe o tipo de chassis, né? Isso aí ficou faltando escolher as rodas O tipo de pneu aí Então eu vou comprar ele aqui E aí tem as caçambas aqui A gente comprou uma normalzona, né? 6x2 Normalmente não tem menor que isso, no caso Vai ter que ser a 6x2 mesmo É aqui, ó Tem as opções aí de faixas, né? Olha o design de cada lista A do detalhe aí pra gente tá mudando Preto Combinar com o chassis Aí se a traseira era arqueada ou não, ó E a cor Ele muda a cor da grade mesmo Vamos deixar do jeito que tava Vou comprar um desse E um Aqui não tem nem o 6x2 A Só o B Isso é meio estranho, cara Porque vai ficar esquisito isso aqui, hein? A hora que acoplar vai ficar esquisito, cara Porque todos tem a... Essa parte aqui, ó Vamos ver Não sei se era pra ser esse aqui Aqui, ó Tem sim Tem menor sim, ó Esse aqui, ó Pro nosso caminhãozinho Tem uns com um eixo É esse aqui, cara Já ia fazer besteira, hein? Aí temos esse aqui Temos esse E temos esse Tá meio que completo o mod aí Isso aqui é pra carregar paletes, essas coisas Aí tem esse, né? Que serve pra carregar Grama, cana Se não me engano, esterco, né? Ou é... Raspa de madeira? Acho que é raspa de madeira Palha Não lembro o que que é Feno E grama, eu acho Então aqui A gente pode carregar essas coisas Esse outro aqui são os... Os grãos, ó E também tem palha Tem sementes Esse aqui é mais variado, né? A gente pode carregar mais coisas Esse aqui já é mais limitado, tá? A quantidade aí até que é boa Se for ver Pelo preço, ó 25 metros cúbicos pelo preço 15.7, né? Metos cúbicos Então se for ver pelo preço, compensa, né? Um reboque tá mais caro Então vamos aqui ver o... O mod Eu deveria ter mudado o caminhão, né? Vamos mudar aqui Mudar pelo menos a frente aí, né? O para-choque Deixar o caminhão com outra cara Colocar arqueado Aí Pronto Aí já ficou diferente, né? Deu uma diferenciada aí no caminhão Então Vamos... Vamos entrar aqui nele Vamos ver qual que a gente vai entrar primeiro Esse pequenininho aqui, né? Vamos pegar ele Qual que foi mesmo? A pequena Que é a segunda, né? Então vamos engatá-la É da horinha, cara Show de bola Show de bola mesmo Bem detalhado aí Gostei Achei interessante Até o som do caminhão, ó Tom do caminhão da hora, cara As luzes, né? Biscar alerta Botou um pouco de definição aqui nas lanternas, ó Traseiras Sei lá, ó É meio esquisito, ó Parece antigamente, ó Parece que eles pegaram mod e fizeram port do mod aí de outro farm, sei lá Se for ver, né? A qualidade dos faróis não tá condizente com o jogo Tá meio esquisito ainda Provavelmente o mod ainda vai atualizar, cara Bom, uma coisa que eu não gostei foi isso aqui, ó Pra você tirar as coisas aqui, ó A lona, o bagulho de trás aí, ó Fazer isso aqui, por exemplo Você não aperta o botão Você faz pelo mouse, cara E aí eu achei zoado isso Você fazer isso pelo mouse eu achei esquisito pra caramba A não ser o... ó, nem isso Mandei abrir tampa, ele não faz nada Abre cobertura Fechar a cobertura Aí, ó, como é que ficou esquisito, cara Isso aqui Sei lá, mano Achei estranho isso Não sei se... É que eu ainda não experimentei Mas eu achei muito esquisito isso Sei lá, mano Se você fazer isso com o mouse Achei meio ruim Ele não tem nenhuma opção do CSS aqui Que eu mostrei Apertei CTRL I Pra descarregar Ele só fez isso aqui, ó Só deu uma abertura ali no... Ali atrás Nada demais Ó, muito estranho, cara Eu achei isso muito estranho mesmo Espero que melhore isso aí Nas próximas atualizações Bom, tem aqui esse outro, né Vamos ver qual a gente vai usar Acho que... Não, vai ficar... É pequeno, né Tem que ser esse aqui mesmo Qualquer outro não vai dar certo Tem que ser outro chassis Pra engatar os outros reboques Mas dá pra ver, né Que o mod é bom Vale a pena aí Vou deixar o link pro download aí No comentário fixado, galera Pra quem quiser tá baixando aí Tá Sempre deixe Caso... Tem algum problema aí É só comentar aí Que eu conserto Vamos ver se muda o barulho Com outro motor Barulho é o mesmo Nossa, olha que zoado isso, cara Nada a ver Olha só Só esses pequenos detalhes aí Que deixam um pouco a desejar Na minha opinião Não sei o que isso altera Na verdade, né Não sei se altera a quantidade de produto Que pode carregar aí Mas sei lá, cara Achei bem esquisito isso aqui Mexi com o mouse Tudo com o mouse Achei estranho Porque você quer fazer uma coisa Você acaba fazendo outra Porque cada lado faz uma coisa Mexe o negócio Aí você quer fazer Tipo Você quer colocar o... Subir o negócio Acaba fazendo outra coisa Que não é pra fazer Não é meio confuso Bom, é Pra descer o eixo É o X, tá Tem que selecionar o caminhão Aí, ó Ele arqueado, né Deixa eu ver Como é que sobe isso aqui mesmo Pra quem gosta de De jogar pro caminhão arqueado, né Bem feito Bem detalhado Só, ó Os pequenos detalhes Tipo o farol aqui, ó Que é... Não tem definição nenhuma É esquisito Mas fora isso, cara É um caminhão bem da hora mesmo Da Mercedes Aqui tá os... Os outros... Rebox aí As caçambas Que pode ser usada Essa aqui é a... É bem conhecida aqui no Brasil Tem essa outra aqui Que abre de lado pelo jeito E essa aqui, ó Um baúzinho Só pra desportar Qualquer coisa que a gente quiser, né Bom, então esse é o mod, né Apesar do... Dos detalhes aí Ser um pouco a desejar, né Que é o farol Os faróis, né A qualidade dos farol E esses negócios aqui Achei meio estranho Dá pra colocar até... Correia, né Prender as coisas aqui, ó É interessante porque Significa que ele sai pra carregar coisas também E não só grãos As coisas A gente pode prender Coisa aqui na... Aqui em cima aqui, né Já que tem essas correias aqui, ó Pra não cair, né Interessante, né Isso aí eu gostei, cara Bem legal Uma coisa que eu... Eu achei esquisito Aqui não tá Aqui tá normal Mais ou menos, né É, tá Aqui tá um pouco bugado Mas, por exemplo Eu tô... Eu tava jogando no mapa lá E aí, cara Parecia que o carro... O caminhão tava na lua, sabe Esse aqui faz um pouquinho, ó Parecia que tava na lua Ele ficava fazendo assim, ó Pra depois... Ele estabilizar Achei meio estranho Sei lá É, acho que... Só correção mesmo, beleza Bom Se você gostou Já deixa o like Comente, compartilhe Se inscreva no canal, beleza Ative as notificações aí Pra receber mais vídeos E é isso Espero que você tenha gostado do mod E eu vou ficando por aqui Então, falou Valeu É nóis Tamo junto, galera Até a próxima Tchau